Sorrisse no meu braço Deixaste-me a sofrer Mas eu te quero tanto Sem ti não sei viver Eu vivo amargurado Num grande sofrimento Feliz foi meu passado E hoje este dormendo Volta Pois tu és minha vida Eu te darei querida Teus beijos com calor Volta Que juntos nós parentes Felizes que contente Brindemos este amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Volta Volta Pois tu és minha vida Eu te darei querida Eu te darei querida Eu te darei querida